Bom dia turma, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aí pessoal, hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre esse auxílio emergencial. Auxílio significa uma ajuda. Emergencial significa uma emergência. Pode ajudar um pouco, né, brasileiro? Só que... Tô com R$ 472,00 na conta. Fui passar ali no posto, tentei duas vezes e deu certo. Fui passar em Minas, lá, tá precisando passar. Só acho que a minha mãe levou um pouco de dinheiro, né? Minha mãe levou um pouco de dinheiro e teve que começar a salvar nós. Imagina se a gente vai pra Minas sem dinheiro nenhum contando com o auxílio. Ó, auxílio, ó, ajuda, ó, ajuda do governo. Ó, passar e aí não passa. Cadê? Cadê o pessoal pra ver esse aplicativo, ó, ver o que tá acontecendo? Não dá um erro. Porque tem pessoas que não tem o dinheiro em casa. Tem pessoas que estão precisando desse dinheiro pra comprar um leite, uma fláuda, comprar um alimento, alguma coisa. E não tem condição, entendeu? Aí tem dinheiro na conta, mas não tem. É a mesma coisa que tem e não tem, entendeu? Tem que esperar até o dia de sacar. Sendo que você já fez pra ajudar. Você já fez pensando... Você já fez pra... Pensando no próximo sim, ajudando. Mas aí travou tudo. Isso é uma coisa boa. Usar o auxílio pra pagar a conta, a força, a água. Isso é uma coisa boa. Só que tá travado, vai pagar o que com isso aí? Aí, espero que alguém olhe aí, compartilhe pra chegar até no pessoal que tava por trás de você, entendeu? Porque tem pessoas que tá precisando. Às vezes você tem o mantimento na sua casa, você tem comida, você tem tudo certinho, mas tem pessoa que não tem nada. Você vai na casa de uma pessoa, ela não tem um litro de leite pra dar pra tua filha. Ela não tem uma fláuda pra poder dar pros seus filhos, entendeu? Uma comida, um pacote de arroz, hoje em dia é 13, 14, 15 reais. Ela não tem pra dar, entendeu? Tem muitas pessoas que tem na tua casa, ela não vai olhar pro outro, eles não tem, entendeu? Ela tá preocupada só com o nariz dela. As pessoas que tem dinheiro, as pessoas que estão tranquilo, estão preocupadas só com o nariz. Ei, vamos acordar. Ajudar o próximo. Dá uma força aí, entendeu? Porque tá foda, tá complicado, você vê? Cadê o pessoal que falou que ia ajudar, tudo? Tem um rapaz lá que tá lutando, deputado. Ele luta, ele vai em cima. O André Johnny. O André Johnny, ele vai em cima, ele luta, tudo certinho. Mas só ele lutando. Ajuda o cara. Dá uma força. Se une, a união faz a força, entendeu? A união faz a força. É um ajudando o outro. Ninguém anda sozinho. Você que é orgulhoso, você que bate no peito, fala que é isso, aquilo tem dinheiro, recebe um salário bom, tudo bem. Mas será que o dia que você morrer, quem que vai levar teu caixão? Vai ser quatro pessoas, cinco dependendo do peso, entendeu? Então para, começa a olhar para os lados, começa a olhar para as pessoas necessitadas. Que Deus vai te ajudar. Começa a ver que o próximo, ele precisa de uma mão. O próximo, ele precisa de um apoio. Não ficar criticando, não olhar só para si. Porque, ó, isso aqui é carne. O que vale, é o que nós vivemos aqui. Ajudar, ajudar o próximo. Tá na Bíblia. Ajudar o teu próximo, entendeu? Com a mão, sem que a outra possa ver. Espero que vocês compartilhem esse vídeo. Deixa o like, ativa o sininho. Beleza? Fala também do dinheiro lá para poder sacar lá, que é só dia 1 de agosto. É, e meu dinheiro, eu estou com o dinheiro na conta, só que eu vou sacar só dia 1 de agosto. Aí eu estou tentando usar para pagar as contas e não estou conseguindo, entendeu? Como que eu, como que vai acontecer? Vai quebrar a noite. O cara me fechou, viu? É, então, gente, é normal. Ele está gravando um vídeo para vocês, gente. Desculpa só. Ele está tentando gravar e falar para vocês do auxílio emergencial. É que a gente está com uma dificuldade imensa. Porque, ó, o Sr. Ligoli falou. É uma ajuda. É uma emergência. A gente está precisando de dinheiro. Às vezes até mesmo para abastecer o carro. A gente não está conseguindo abastecer o carro. Com esse auxílio emergencial. Sim, é a mesma coisa a gente ter dinheiro e ao mesmo tempo não ter, entendeu? Porque a gente não consegue passar. E, assim, eu e ele, até para receber o dinheiro, só dia 1 de agosto, quando vai poder sacar, ela não pode mexer nesse dinheiro. Então, eu não sei para que tem esse auxílio. Porque o dinheiro está lá na conta, a gente está precisando pagar as contas, põe a caçadeira no carro e a gente precisa do dinheiro. Não tem como. Não pode mexer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só pode transferir a partida do dia 1 de agosto. Sacar 1 de agosto. Praticamente um mês. Nós estamos em julho. E aí? Como que fica? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa situação. É um desabafo. Porque nós estamos revoltados. Porque a gente, né, igual explicou, fomos em Minas. Precisamos do dinheiro. Nós não conseguimos dinheiro para poder usar lá. Então, essa é a nossa revolta. É o nosso desabafo com vocês. Nós estamos se abrindo com vocês. Explicando a nossa situação. Eu acho que não é só nós. Eu acho que é muitas pessoas também. Que estão passando por isso também. Entendeu? Então, vai deixando o seu like. Compartilha. Ajuda a gente aí. E o André está fazendo de tudo para ajudar a gente. Ajudar o nosso povo. Então, é isso aí. Então, deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. Com a sua família. E dão uma fortalecida aí no nosso canal. Tá bom? Então, um abraço. Falou. Né, amor? Agradecer. Falou, pessoal. Agradece. Entendeu? E não deixa de deixar seu like. Ativar o sininho. E compartilhar. Beijo. Forte abraço. Tchau.